Um homem frio e calculista, um amor doentio. Foi o próprio Vinícius ao lado de um advogado que procurou a delegacia para contar que havia assassinado Eveline. Imagens do circuito de segurança do condomínio onde o crime aconteceu mostram Vinícius. Ele foi flagrado provavelmente após a morte da namorada. Era por volta das 11h30 da noite da sexta-feira. Ele usa o elevador como se nada tivesse acontecido. Horas depois deixa o local e só retorna na manhã seguinte por volta das 7h40. Minutos depois ele novamente é flagrado indo embora e naquele momento levava uma sacola azul.